Fala galerinha do YouTube, beleza? O que que fala? Mais uma vez o Vitor e hoje, mais uma vez Estamos de volta com mais um vídeo de Vitor Responda Então pessoal, esse vai ser o ex e é mais uma vez o sexto Vitor Responda de hoje E pra quem não assistiu, então pessoal, isso ó, pra quem não assistiu os 5 episódios do Vitor Responda Já vão deixar o like nos seus comentários e pra clicar no sininho das notificações Porque esse é o sexto Vitor Responda de hoje E se vocês querem ver, não saiam daí É pra deixar o like nos seus comentários, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações E pedir nossos temens que chegar e ver se inscrever pra gente conseguir chegar na nossa força Vitor Reis, tá gente? Então vamos para o vídeo Vamos começar aqui então Dessa vez é uma foto do Ultra Games HD Legal, salve preciso Sou Terme seu far Sou Sou que quando O YouTuber Utilizou Atualizou Um sino Não 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 está Estava Ativado Mas agora Tá Tá Mandar Mas Vai Me Me Limão De 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 Não De pra assistir E A não Você No YouTube Mande Isso Na Das Notifica Notificações Nossa Então Depois O YouTube Atualizou O sino Não estava Ativo Né carinha triste Mas agora Tá E nada Mais Vai Me Impedir De Te Assistir A não Ser Que o YouTube Mude Isso Nas Notificações De Novo Então Salve Pra Você Aí Outra Games HD E Verdade Mãos Amiguinhos O YouTube Nossa Deixa eu ficar O YouTube Chega até Ficar triste Porque o YouTube Nunca ajuda Com as notificações Mas Mãos Amiguinhos Vocês Podem Utilizar A aba Inscrições Pode ser No seu tablet No seu celular Ou até mesmo No computador Ou notebook E assim Você vê Se sai um Vídeo No canal Se não Entra aqui No canal Pra você Ver se Sai um Vídeo Novo Caso Você Ache Que Não tá funcionando O sininho Do YouTube Tá bom O Sonic A10 Nossa Dessa vez Do Sonic Bob Qual é o YouTuber Que menos Gosta Meu YouTube Que menos Gosta Era aí Ah não Eu gosto De todos Os canais De todos De todos De todos Que menos Gosta Olha meu Amiguinho Não tem Nada disso De Bob Gosta Ou não Deixa de Gostar Ou gosta Mais De um YouTuber Ou não Tá bom Isso Não Existe Mas olha só Deixa eu só Contar pra vocês Só pra vocês Bem baixinho Vocês não falam Pra ninguém Mas tem um Tal aí De BRK Sedu Que eu Não gosto Muito dele Não Tá bom Eu tô falando Nada pra ele A Alexandra T Pergunta De onde Nossa Alexandra Olha aqui Sandra Né gente Caraca Ela perguntou O seguinte Da onde Tirou Tanto Dinheiro Pra comprar Jogo Só pode Estar Venda No banco Ou no Siricascudo Né gente Porque O Bob Responda A fazer Hamburgo De siril Se o sirigueiro Tem bastante Dinheiro Então Eu acho Que pode Ser nisso Ele tira Tanto Dinheiro Pra Comprar Jogo Pera aí Deixa eu Ver aqui Qual Foi o Resultado Da corrida De caracol Que eu Postei Muito Dinheiro Daquele Outro Lá Que Tava É Eu Trabalho Todos os Dias Acordo Muito Cedo E vou Trabalhar No Srinascudo Por isso Que eu Tenho Bastante Dinheiro Tá Bom A Isabela Campelo Pergou Vamos Lá Vamos Começar Cadê O Patrick Cadê O Patrick Deixa eu Ver se Ele Tá Por Aqui Patrick Patrick Não Acho Que Não Acho Que Não Tá Aqui Vamos Mudar Logo Direto Então 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 Pessoal Vamos Pra Próxima Pergunta Qual Você Também Pergunta O que Você Tem Contra O que Você Que Você Tem Contra O BR BR É Que 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 Edu 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 Nossa Mas vocês São fofoqueiros Eu falei pra vocês Não falarem nada Meus amiguinhos Deixa eu até Ver aqui o último vídeo Que ele colocou Nossa Só pode ser uma porcaria Porcaria Nossa Que Lixo Eu também sei fazer isso Por Que Porque Você É Odeia O É BR Que Edu Por Que Você Odeia O BR Que Edu Queria Que Eu Vou Pegar Esse Caminhão Aqui De De Um Certo Youtuber Nossa Agora Estamos No Z Coen O Caminhão Do Lixo Eu Não A Pior Parte A Pior Parte Quando Você É Quando O Vídeo Acaba É Quando O Vídeo Acaba Meus Amiguinhos Eu gostei Também Gostei Muito De Fazer Esse Bob Responde Então Meus Amiguinhos Se Vocês Querem Ver Mais 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 Acabou As Perguntas Então Mas Galera Esse Foi O Vídeo De Vitor Responda Espero Que Tenham Gostado Se Têm Gostaram Mais Vídeos Aqui Já Vão Deixar Like Se Comentários E Ativar O Sininho Das Notificações E Até O Próximo Vídeo E Fui